O meu celular O meu celular O meu celular Me deixou na mão Como eu vou falar Com minha paixão Eu sei que ela está esperando a ligação E aqui por essa banda Não existe orelhão O meu celular Me deixou na mão Como eu vou falar Com minha paixão Eu sei que ela está esperando a ligação E aqui por essa banda Não existe orelhão Não existe orelhão Oi, oi, oi Se ela não falar comigo Ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Se eu não falar com ela Eu nem sei pra um cotô O número chamado Encontra-se disponível Ou fora da área de cobertura Por favor, sente mais tarde O meu celular Acabou a bateria Vixe Maria Eu não trouxe o carregador E sem carregador Meu Deus, que agonia Minha celular Sem carregador Eu não trouxe o carregador Eu não trouxe o carregador O meu celular Me deixou na mão Como eu vou falar Com minha paixão Eu sei que ela está esperando a ligação E aqui por essa banda Não existe orelhão Não existe orelhão Oi, oi, oi Se ela não falar comigo Ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Se eu não falar com ela Eu nem sei pra um corô Eu não sei pra um corô Oi, oi, oi Se ela não falar comigo Ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Se eu não falar com ela Eu nem sei pra um corô Eu não sei pra um corô Oi, oi, oi Se ela não falar comigo Ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Se eu não falar com ela Eu nem sei pra um corô Música